O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus O cara é doente O que é isso? O que é isso? Ele deu 5 morteladas O cara é doente O cara é doente Como é que vai? Ah não toma dano Não toma dano O que é isso? Nossa, meu cara é de hack O que é isso? Não toma dano na safe Ah, Fortnite é sacanagem Pensa aqui, velho Mano, mano, não precisa aqui, velho Mano, eu tava fazendo a parte da Tridel Clim, velho Tava usando o cara na... Nossa, mano, eu fiz cada jogada no Tridel O cara tá indo... Não precisa aqui, Fortnite Não precisa aqui, porra Nossa, senhora Ah, Fortnite, peraí, velho Gastei R$2,50 na minha linha E você não... Nossa, mano Meu Deus Fortnite Tá descartado, sua porra Nossa, que jogaço Obrigado, viu, Fortnite Isso aqui, não é, meu amor? O cara desistiu Não Desgraçado já Denunciar Meu Deus Desgraçado já Não Desgraçado De tal De tal Não Basa Desgraçado, velho Da Hipot O que é Obrigado.